Música Postos Roussou, a marca da confiança em combustíveis na fronteira, oferecendo produtos Petrobras com a qualidade que você conhece. Gasolina, álcool, óleo diesel e lubrificantes em geral, além de lojas de conveniência com tudo que você imagina. Postos Roussou, qualidade, agilidade e confiança. Postos Roussou, em Santana do Livramento e Rosário do Sul, há mais de 25 anos ao seu lado. Amigos da TV Cidade 10, nós estamos no estádio João Martins, onde viemos conversar com o nosso personagem dessa semana, do Você na TV Cidade 10. O pessoal do esporte já conhece, né? Clenir Gomes da Silva, ex-jogador de futebol, também tem o seu trabalho com o futebol infantil. Tem uma ligação muito forte com o esporte dessa fronteira, dessa cidade de Santana do Livramento. Clenir, satisfação em recebê-lo aqui na TV Cidade 10. Olá, os ouvintes e os telespectadores da TV Cidade 10. É um prazer falar com um amigo, né? E estamos aí à disposição do amigo para as perguntas que ele formular. E eu agradeço pela oportunidade que esse amigo está me dando de eu poder falar do meu passado, do que eu fiz no futebol, o que eu faço no futebol. Então é um prazer e fico muito grato pelo amigo me dar essa oportunidade. Como é que começou, Clenir, a sua trajetória no futebol? Quando é que você e a bola se encontraram aí nessa trajetória? Comecei no Armour Futebol Clube com 16 anos de idade, né? Me deram uma oportunidade lá, o diretor de futebol, Rubem Quintanilha Bic, e me deu uma oportunidade lá. Eu jogava no Amador e ele me viu jogando. Com 16 anos ele me levou para o Juvenil do Armour, onde eu tive a honra de vestir aquela camisa azul celeste do Armour Futebol Clube. E ali eu comecei com o GLC Nascimento no Juvenil, onde com seis meses de Juvenil, o Antônio Fierro, na época o treinador do profissional, me profissionalizaram, porque ele me precisava no time de cima. E aí eu passei ali a enganchar a minha carreira futebolística. Isso aí anos 70? 70, 71. Período pujante aí do nosso futebol, o Amador muito forte, os quatro clubes também da cidade trabalhando, ou seja, um momento épico do nosso futebol da fronteira. Ah, com certeza. Na época o Armour tinha que ser consagrado tetracampeão da cidade. Naquela época eu jogava no Juvenil. Aí no ano seguinte eu passei a ser profissional do Armour, na época que o Armour foi tetracampeão da cidade. Justamente aqui no Honorio Nune contra o Grêmio Santanense, onde eu jogava no Juvenil também. A gente se consagrou campeão naquela época na categoria Juvenil. Período em que os clubes, os quatro grandes, investiam muito na base, tinham equipes de base muito fortes, e ali formavam os profissionais que depois brilhavam na equipe de cima. Ah, com certeza. Os quatro clubes da cidade tinham o Juvenil, tinham uma base muito boa, porque praticamente 90% do futebol santanense eram jogadores da casa, dos quatro clubes. Tinha jogadores de fora, três, quatro jogadores, dois em cada time, que jogavam fora da cidade, mas o restante tudo era da cidade. Então tinha as categorias de base, Juvenil, que a gente dizia na época, muito forte. Então tinha competição também muito disputada entre os quatro clubes da cidade, onde tinha o campeonato da cidade com os quatro clubes, que era muito importante e muito bonito naquela época. E depois que profissionalizou, quanto tempo permaneceu no ar? Eu joguei, fui campeão em 80. Aquele time que subiu para a primeira divisão, é um time muito forte do Luiz Carlos Martins, que era o treinador, uma equipe que fez a história aí no Armo Futebol Clube. Exatamente, muito feliz. Eu fico em falar naquela época, porque nos consagrou, né? A gente pôde mostrar o futebol da gente no interior, no estado todo, onde o Armo ficou conhecido, né? Fomos campeão da segunda divisão. E eu, naquele time ali, eu também fazia parte daquela agrameção com o Luiz Carlos Martins, o mestre, como eu chamo ele hoje, e fiz parte daquela turma, onde eu fico muito honrado em poder ter vestido aquela camisa azul do Armo. E depois ali eu tive passagem por outros clubes também. Aquele período que muita gente ainda hoje não explica que tinha aquela geração, mais de 60 clubes disputando a segunda onda, o Armo campeão invicto. Qual era o segredo daquele time, Clenil? O time de operário, como eu chamava, né, Cid, né? Um time de operário, um time formado com jogadores da casa, jogadores que trabalhavam na fábrica, na Swift Armor. Então era... No interior chamava o time de operário, né? O time do Armo, uma meninada guerreira, superava muitas vezes a técnica na vantagem, na força. E muitos jogadores técnicos também tinham, né? O Coringa. Tem muitos jogadores que foram jogar em outros times grandes lá pra fora. E, então, naquela época o futebol de livramento era assim, era guerrido. E era, como eu te falei, era praticamente prata da casa, né? E o Armo fez naquele ano um time muito guerreiro, comandado pelo Luiz Carlos Martins, onde tínhamos o Rubem Bica, o Ramon Vargas, esses diretores, né? Que fizeram história no futebol de livramento. Depois desse período do Armo, você ganhou o mundo. Aí foi jogar em outros clubes, inclusive, o Armo foi o primeiro clube que você ascendeu a primeira divisão, mas teve outros depois, né? O Armo, eu comecei a dar os primeiros passos lá, né? A oportunidade, como eu já falei, que me deram, eu aproveitei, né? Me saí muito bem. E depois tive passagem pelo 14, né? Onde eu sou funcionário hoje. Eu também fiz história no 14 de julho, eu tive a honra de jogar no primeiro rubro negro do Brasil, né? O terceiro clube mais velho do Brasil. E é onde eu estou hoje como funcionário, mas naquela época eu fiz história também como jogador de futebol. Eu tive a oportunidade de jogar quatro temporadas, quatro anos. Depois eu saí daqui, fui para o Rio Grandense. Antes disso, eu ainda tive uma passagem pelo Brasília Pelotas, fui emprestado pelo Armo, né? Eu fui emprestado pelo Armo, eu tive uma passagem pequena, mas tive uma passagem pelo Brasília Pelotas, o clube Chavantes. E depois eu voltei para o Armo, depois o Armo me emprestou para o 14, aqui é onde eu também tive essa temporada aqui no 14. Daqui eu saí, fui para o Rio Grandense de Rio Grande, né? Onde também tive a oportunidade de classificar para a primeira divisão o Rio Grandense de Rio Grande, né? E um time lá da Noiva do Mar, lá de Rio Grande, um time muito bom na época. Tinha muitos jogadores de fora, tive a oportunidade de jogar com Pedrada, que jogou no Grêmio Porto Alegrense, né? Uma turma muito boa lá, então a gente também teve a oportunidade de colocar o Rio Grandense na primeira divisão também, lá em Rio Grande. Lá reencontrou o Rodinei Lucas, que também jogou no Armo com você, e lá no Rio Grandense também teve essa passagem junto com você. Com certeza, o Rodinei Lucas, grande lateral, né? Eu estava lá, e lá chegou o Rodinei Lucas, lá para acrescentar, para fortalecer mais o time do Rio Grandense, e a gente jogou junto lá, né? Somos amigos até hoje, uma pessoa fantástica, bom treinador, e a gente teve a oportunidade de jogar junto no Armo, naquela época, do time guerreiro, esse é o time de operário, e depois viemos jogar no Rio Grandense, de Rio Grande também junto. Hoje nós tivemos também a felicidade de classificar para a primeira divisão, o Rio Grandense e o Rio Grande. Inclusive, o Rio Grandense, nesse período que você esteve lá, nos anos 80, teve aquela passagem aqui, junto com o 14, nos anos de 84, onde o 14 acabou subindo, o Rio Grandense também estava naquela disputa, inclusive aquele jogo aqui, entre Rio Grandense e Armo, que deu aquele problema com o Erta, jogador da equipe do 14 de julho, que subiu, e depois, com a inscrição errada do jogador, acabou caindo, e você, de alguma forma, participou daquele episódio, porque você estava jogando no Rio Grandense, né? Eu estava jogando, estava lesionado, né, Sidney? Foi onde começou a romper o meu tendão de Aquiles, que eu tive que encerrar minha carreira de futebol pelo problema do tendão de Aquiles que rompeu. Naquela época, eu estava com o tendão, com o pé mobilizado, porque eu estava com 40% do tendão de Aquiles rompido. Então, eu estava fora daquele jogo, né? E fazendo tratamento, né? Mas fazia parte daquela agremiação, naquele ano do Rio Grandense. E aí, depois eu retornei, e fui infeliz, porque aí rompeu todo o tendão de Aquiles, onde eu tive que encerrar minha carreira futebolística, infelizmente, com experiência no futebol, né? Bem jovem, praticamente, no futebol. Eu era cogitado pelo Criciúma, né? E no ano seguinte, eu iria para lá. Mas, infelizmente, são coisas do futebol, e faltavam três jogos para encerrar o octogonal, e eu rompi o tendão de Aquiles, jogando pelo Rio Grandense, pelo Rio Grande. Então, foi onde eu encerrei a minha carreira futebolística. Mas nunca se afastou da bola, nunca se afastou desse mundo do futebol, né? Você teve que, precocemente, encerrar a carreira, mas depois trilhou outros caminhos aí, que depois, no segundo bloco, a gente vai continuar conversando aqui com o Clenir Gomes da Silva, zagueirão Clenir, né? Passagem, muita história no futebol. Mas, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais dos trabalhos do Clenir, depois desse período do futebol profissional. Já voltamos. A vista ou parcelado para o dia a dia ou momento especial para você ou para a sua empresa no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicred, uma linha completa que coopera com você. Sicred, gente que coopera cresce. Nós continuamos conversando com o Clenir Gomes, o nosso personagem de hoje do programa Você na TV Cidade 10. Clenir, e depois desse período do futebol profissional, que caminhos aí você seguiu? Cid, eu segui, porque a gente vem do futebol, vem com aquele carinho especial que a gente adquire com o tempo, aprende a gostar do futebol. Eu passei a fazer um trabalho social na minha vila, lá na Vila América, trabalhando com a escolinha. Aí me surgiu a ideia de fazer uma escolinha de futebol, colocou o nome da Vila, a escolinha de futebol América, da Tabatinga, e é onde eu comecei ali a dar meus primeiros passos fazendo um trabalho social, trabalhando com garotado, formando cidadão, procurando atirar a criança da rua, colocando no esporte, que é sadio, associando o esporte com o colégio, com os estudos. Então eu tive essa ideia e daí eu passei a trabalhar com criança, me capacitei, tirei um curso de educador social com o Coronel Levi, do Projeto Tchê, onde eu também fiz parte lá, montamos um departamento esportivo no Projeto Tchê também, e então eu trabalhava no Projeto Tchê, com esporte, e trabalhava lá na minha vila também com esporte, e foi aí que eu comecei a trabalhar com a escolinha, com base, me aperfeiçoei, me capacitei, e com a experiência que eu tinha como jogador de futebol, eu passei a ser cogitado. Eu trabalhei na Prefeitura, nos núcleos, nos talentos do futuro, que era 14 de julho juntamente com a Prefeitura, que tudo fazia parte também, daquele quadro, naquela época, e eu passei a desempenhar essa função, trabalhando com os núcleos, trabalhando com a escolinha, colégio Pacheco Prats, no esporte, e aí eu comecei, aí deslanchei o meu trabalho como educador infantil, como trabalhar com criança, aquela meta nossa, aquele pensamento de em primeiro lugar formar o cidadão, formar a pessoa do menino, para depois o jogador de futebol, né? E esse trabalho, o seu trabalho como educador social, e também treinador de escolinhas, que acabou, inclusive, revelando muitos jogadores depois para o futebol profissional, que acabou lhe trazendo aqui para o estado de João Martins, onde você está há quase uma década já, e na época, não sei se eu lembro direito, o Juliano Dalmolin e o Ivanué da Silva, que acabaram trazendo você aqui para o João Martins, para fazer, inicialmente, esse trabalho com a garotada, né? Justamente, naquela época que eu fazia esse trabalho na prefeitura, trabalhando nos núcleos, né? Aí, o Juliano Dalmolin, meu amigo, presidente, pessoa fantástica, Ivanué também, tive a oportunidade de jogar junto, né? A gente jogou futebol profissional junto, mesmo ele sendo mais mais idoso do que eu, mais experiente na bola do que eu, mas eu tive uma honra de jogar junto com ele, com o Ivanué da Silva, grande personagem, uma pessoa que fez história no futebol brasileiro, no futebol de livramento, e o Juliano Dalmolin, então, eles me procuraram, Cid, e eu me trouxeram aqui para o 14, onde eu vim, assumi o lugar do Rudinei Lucas, que trabalhava nas categorias de base, na escolinha, que o Rudinei Lucas ia assumir o profissional, e o Rudinei Lucas me indicou para eles, e eles foram me procurar, e eu acertei com eles e vim para o 14, onde estou aqui há 10 anos, mas comecei aqui justamente com escolinha, com trabalho de base, trabalhava com a sub-10, sub-14, a sub-17, que a gente tinha, então tinha aquela meninada ali, em torno de 100 meninos, na escolinha do 14, mas a gente fez um belo trabalho, um bom trabalho, né, Cid, como tu acompanhou, o meu trabalho aqui no 14 de julho, nessa parte da escolinha, e graças a Deus, tudo deu certo, e a gente está aí, a gente só tem a agradecer, né, Cid. E você participou dessa década aí, que foi o ressurgimento do futebol do 14, que retornou em 2002, naquele trabalho com, naquela comissão que voltou com o futebol para comemorar o centenário, e depois, logo em seguida, o Juliano e o Ivanué, reativaram o futebol, em 95, logo em seguida, você chegou, e acompanhou todo esse período aí, do 14 de julho, essa década, muito futebol profissional, enfim, e você acompanhou de perto, esse trabalho do Leão da Fronteira, e um período importante, até hoje, o 14, se mantém no futebol profissional, representando a cidade, de Santana, do Livramento, e como é que você viu, esse período aí, do Leão da Fronteira? Cid, eu vi assim, ó, com a visão que eu tenho, no futebol, para o futebol de livramento, para o que se, na época, muito bom o trabalho, muito bom o trabalho do Juliano Dalmorim, muito bom o trabalho do Ivanué, entende, bons grupos de jogadores, bom time de futebol, formou o 14 de julho, naquela época, fizeram excelentes jogos, excelentes campeonatos, dentro do padrão, dentro das condições do clube, daquele esforço, que aquela diretoria batalhava, para manter o futebol de livramento, vivo, que o Juliano batalhou, Ivanué e toda a sua diretoria, eles se empenharam o máximo, o trabalho foi fantástico, então, do trabalho fantástico, surgiu o bom futebol, o bom time do 14, na época, grandes competições, eles jogaram, bons resultados, dentro do padrão do futebol, do 14 de julho, das condições financeiras também, porque jogadores que passaram aqui, jogadores bons, jogadores que se valorizavam, e o clube tinha condições de pagar, então, eu acredito que foi muito bom, muito bom o trabalho deles, e só tenho a parabenizar eles, porque talvez, se não fossem eles, naquela época, batalhar pelo esporte, talvez o livramento, não teríamos o 14 de julho disputando, porque infelizmente, os outros clubes já estavam, com as portas fechadas, mas o 14 estava vivo, estava batalhando, aquela diretoria estava batalhando, para manter o esporte, então, eles fizeram, conseguiram vencer, e formaram um bom grupo, de jogadores, e naquela época, eu também fazia parte, uma pequena, como os outros, mas eu também fazia parte, trabalhando na escolinha, levando o nome, engrandecendo o nome do clube, como tu citou, bons jogadores saíram também, das minhas mãos, porque até hoje, no time do 14 atual, do 14 de julho, teve meninos que passaram, pela minha mão, com 12 anos, com 14 anos, e estão hoje, jogando no profissional, então, isso aí, me engrandece muito, e eu fico, elogiado, pelo trabalho que eu fiz, e pretendo continuar fazendo, se o meu foco é esse, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, vou me aperfeiçoar mais, e eu quero continuar, essa trajetória aí, e se Deus quiser, se Deus me iluminar, meus caminhos, me der saúde, eu pretendo ainda vencer, bastante nesse lado, do futebolismo, ensinando essa garotada, e trabalhando, no esporte, do futebol. O Clenir, que está saindo, aqui do Leão da Fronteira, está mudando de ares, né Clenir, mas pretende continuar, esse teu trabalho, vai para outra cidade, vai para outros ares, mas com um projeto, ainda focado, em trabalhar com base. É, com certeza, né Cid, é como eu digo, a gente tem que caminhar, para frente, né, então, não que o 14, tenha sido ruim, para mim, não, que esperança, eu só tenho a agradecer, o que eu aprendi, o que eu vivi, aqui no 14, o que eu passei aqui, entende, eu só tenho a agradecer, e torcer muito, por esse clube, né, torcer por essa garotada, porque a gente tem um carinho especial por eles, né, eles são muito amigos, entendeu, e muitos passaram pela minha irmã, muitos jogaram comigo, quando eram pequenos, e eu quero dar continuidade, eu quero dar continuidade nesse trabalho, eu estou indo para Sapiranga, né, eu vou morar lá, vou com a minha esposa para lá, vou, a minha sogra está com dificuldade de saúde, está enfrentando um problema de saúde, hoje então, a minha esposa vai para cuidar dela, e eu vou para lá, para tentar, que Deus ilumine, que abra as portas para mim lá, que eu possa continuar nesse mesmo trabalho, da minha intenção, de chegar lá, e procurar lá, a agremiação que tem local lá, e trabalhar lá, em prol do esporte, e eu, no que eu gosto de fazer, e o que eu quero continuar fazendo no futebol, que é trabalhar com escolinha, com base, tudo, né, porque sem demagogia, né, Cid, eu até parabenizo todos, os, esses rapazes que trabalham com escolinha, em livramento, que tem, que são guerreiros, que trabalham, muitas vezes com dificuldade, com escolinha de futebol, né, porque eu passei por isso, eu sei, mas, o meu trabalho, sem demagogia, respeitando o trabalho de todos, mas, o meu trabalho é muito bom, eu tenho confiança em mim, eu, procuro fazer o máximo, né, do que eu aprendi, e do que a gente está vivendo, e está aprendendo no futebol, para passar para essa garotada, né, um trabalho de fundamento, um, disciplina, né, para dar os primeiros passos, como jogador de futebol, e como cidadão, né, Cid, que a gente está precisando bastante, né, no nosso Brasil, aí, formar cidadão, e, e bons profissionais, né, sem dúvida, e você vai para uma região purgante, né, o grande Porto Alegre, ali tem vários clubes, tem um trabalho de base muito forte, inclusive, Sapiranga, a associação, Sapiranga, tem um trabalho de base, mas cidades muito próximas, ali também, eu tenho certeza que você, que essas, é, Sapiranga, a região, vai receber um grande profissional, e vai saber aproveitá-lo, porque, você certamente, ainda tem muito a contribuir, com o nosso futebol gaúcho. É, o que eu quero, né, Cid, peço a Deus, todos os dias, né, agradeço a ele, por estar bem, por estar com saúde, e ter essa, essa visão no futebol, esse conhecimento, para mim poder passar adiante, e eu espero que eu chegue lá, e que, que Deus abra as portas para mim lá, e que eu, que eu possa trilhar esse caminho aí, que eu, possa ter oportunidade, que eu acredito que se, as pessoas, que lá estão, se me derem a oportunidade, de eu mostrar o meu trabalho lá, eu tenho certeza, que eles vão ficar contente, com o meu trabalho, e vão me dar essa oportunidade, de eu seguir trabalhando, através do esporte, e, ensinando essa garotada, que é o que a gente sabe fazer, o que gosta de fazer, praticar o esporte, ensinar essa meninata, os fundamentos do futebol, a disciplina, que se tem no futebol, tudo o que eu adquiri, com os bons treinadores, que eu passei, na época, que eu aprendi, eu quero passar para eles também, e espero que eu, chegando lá, que eu tenha essa oportunidade, que eles possam abrir as portas para mim, para me mostrar o meu trabalho. E a TV Cidade 10, tem um público, um número de telespectadores, muito grande, na Grande Porto Alegre, santanenses, gaúchos, que acompanham o nosso trabalho, para quem, eventualmente, possa assistir a essa matéria, lá na Grande Porto Alegre, enfim, em Sapiranga, deixa um contato de telefone, aí, para alguém que estiver interessado, inclusive, já, contratar com você, para futuros, futuros trabalhos, aí, possa contatar. Ah, Cid, o meu telefone é 55-99-92-955-53, né, então, a gente, estou indo para lá, se Deus quiser, talvez agora, antes de fim do mês de maio, a gente está chegando por lá, espero, né, que Deus me abençoe, que eu possa, dar continuidade nesse trabalho, nessa, nessa mentalidade que eu tenho, no futebol, e que eu seja abençoado, que seja iluminado, que Deus nos abençoe, todos nós, tu também, com o teu trabalho, né, Cid, que é um trabalho espetacular, eu sempre estou comentando isso aí, e abrindo as portas, valorizando o que é nosso, né, da nossa cidade, e, até ficou assim, com os outros, de ter que ir para lá, mas eu, eu quero ir, tá determinado, eu quero, é, com a idade que eu estou, não, velho, não, mas eu quero muito ensinar, eu tenho muito a aprender também, né, com essa vida, mas eu quero é caminhar para frente, né, Cid, e focar naquilo que eu gosto de fazer, e que, que dê tudo certo, e que Deus nos abençoe, nos ilumine. sem dúvida nenhuma, cumprimentos a você, obrigado pela entrevista, e a gente vai ficar torcendo por você, Clenir, porque você é um grande profissional, antes de tudo, mas é uma pessoa espetacular, e por isso que, a gente torce pelo seu sucesso, eu tenho certeza, nós, que, que somos seus amigos, que estaremos aqui, saudosos, mas ao mesmo tempo, é, sabendo que você vai trilhar um caminho aí, é um novo caminho, nova trajetória, mas, com certeza, coisas boas virão pela frente, um grande abraço a você, é, uma boa estada, na, na cidade de Sapiranga, mas, nunca esqueça que você deixou muitos amigos por aqui, e a gente vai estar sempre, é, te abraçando e torcendo por você, um grande abraço. Um grande abraço, Cid, um grande abraço, ao pessoal da TV10, e, eu quero, né, Cid, deixar esse agradecimento geral, para os meus amigos, que são, bastante, né, é, eu lamento em ter que ir, mas, amanhã e depois a gente volta, se Deus quiser, e, dando continuidade nisso, mais uma vez, obrigado, agradeço pela oportunidade, e, um abração a todos meus amigos, e, que Deus nos ilumine, e nos dê saúde, para todos nós. Crenir Gomes da Silva, o nosso personagem, aqui no Você, na TV Cidade 10, a TV sem fronteiras, que valoriza o que é nosso. EverDiesel, retificadora de motores e bombas injetoras, agora com a balanceadora digital, para vira brequim e cardan, garantia e qualidade na medida certa, venha conhecer nossos serviços, busca e entrega sem custo adicional, na João Goulart 1550, em livramento.